Então, vamos lá! E é isso mesmo, não estou te trolando. Cara, eu vou mostrar pra vocês, mas bom, basicamente já tô fazendo aquela pose, né? Mas basicamente, o que que aconteceu, cara? Eu não tava gravando o Guerra porque eu acabei ficando com a garganta inflamada, inclusive eu devo estar ainda com uma voz de pato, né? E bom, nesse último episódio, eu acabei tentando trocar o meu stand, que eu ainda tava com aquele de frango, tá ligado? E bom, o que aconteceu? Eu tava trocando de stand com aquela costela, que ela te dá 25%, né? De negócio de você pegar um stand bom, tá ligado? E aí, mano, simplesmente, eu já tinha pegado esse stand aqui, que o pessoal falou que é o The World alternativo, um negócio assim, não é? Só que assim, o que eu tinha pegado, ele era todo amarelo. Tipo assim, sem essas partes pretas, sem o olho brilhante. E bom, quando eu troquei de novo, veio esse aqui. E aí o pessoal falou, mano, o que que é isso? Tipo assim, esse não é igual aquele que você tinha pegado. Uma skin diferente, até o Breno, o Khan, que tá participando aqui também, o Patrick, eles foram pesquisar em um monte de lugar e não acharam uma skin igual a essa. Tanto que, ó, o Breno tá aqui e eles não acharam um The World com essa skin aqui. Então, bom, eu não sei. Estou colocando de título porque o pessoal falou e eu falei, bom, deve ser um bom título, né? Tipo assim, eu tenho um The World que nas skills não faz nenhuma diferença, basicamente. Mas na skin é diferente, tá ligado? Porque eles pesquisaram em vários, vários, vários sites e não acharam ninguém que tenha uma skin parecida com essa. E tanto que eu peguei esse outro, tipo, o normal. E ele é realmente diferente. Se vocês pesquisarem aí o The World alternativo, ele é tipo, é só amarelo, tá ligado? E esse aqui é amarelo meio diferente. Mas enfim, gente. Foi isso. Eu peguei um stand diferente, eu tava tentando pegar, sei lá, alguma coisa melhor. E eu acabei pegando ele e por ele ser tão diferente eu acabei não trocando. Tanto que, ó, aqui eu ainda tenho Requiem, eu tenho 3, 4, nossa, eu tenho 4 flechas. Eu só não tenho Hokaka, na verdade, que eu usei todas. Mas tudo bem, ó, o Khan aqui. Ele tá aqui dentro do café, foi tomar um cafezinho aqui. Enfim, é isso aí, mano. Hoje vai ser o final do guerra, na verdade, eu nem ia participar. Mas eu fiquei animada, porque, cara, eu tô gostando bastante desse jogo. E ainda mais agora que eu peguei esse stand aqui. Que, na verdade, eu não tenho muita coisa... Uau, incrível. Deixa eu fazer uma... Eu vou falar, deixa eu mostrar um negócio aqui, Khan. Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu achei muito da hora desse stand. Porque eu nunca tinha visto. Se liga, se você tacar smoke aqui e atirar e acertar, moleque, explode tudo. Eita, pô. O carinha veio me bater, mano, desgraçado. Olha, veio me bater. Toma, desgraçado. Alphatung veio me bater, moleque. Caraca. Inclusive, verdade, a gente tem que... Ah, nossa. Ainda bem que eu lembrei disso. Esse stand, você tem o modo rage. Então, você tem que carregar até o último, tá ligado? Porque quando você tem o modo rage, você pode parar o tempo. Inclusive, acho que alguém tá fazendo isso agora. Enfim, deixa eu já... Eita, pô. Já vamos bater nele aqui. Tem um ataque também, que é o Y. Que é esse aqui, ó. Ah, eu não acertei. Que merda, nossa. Toma aí. Eu não acertei. Toma. Ok. Vamos lá. A gente tá com o nosso modo rage completo. Já que é a final, eu não tenho muita coisa pra fazer. Então, tipo, vou ficar com ele carregado pra quando começar os PVP. E bom, não tô com muita esperança de que eu ganhe isso, sinceramente. Por quê? Porque eu, literalmente, gente. Literalmente, antes do guerra começar, eu comecei a trocar de stand. Só pra tentar participar, sabe? E, mano, eu peguei esse stand. Aí, como era bem diferente, o pessoal ficou falando. Caraca, ele é diferente. Não tô achando alguém que tenha um igual. Eu falei. Bom, vou ficar com ele, né? Também pra mostrar pra vocês, né? Então, tipo assim. Enfim, sinceramente, o final do guerra não prometo nada. Porque eu ainda não entendi muito bem as... Não sei muito bem as funções desse stand aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas que provavelmente vocês já devem ter visto, tá ligado? Que é aquela lá, que é esse U que você tá com uma smoke. E aí, nesse smoke, se você acertar o tiro aqui, ó. Se você acertar o tiro que é o X, ele explode e dá dano. Isso é muito da hora. Deixa eu ver. Tem esse Y aqui, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é como se... Sei lá, mano. É um soco. Sei lá, uma facada. Não sei como que eu diria isso aqui pra vocês. Mas é mais ou menos isso. Eita, pô. Vocês viram isso aqui que passou? Foi o Patrick? Caraca. Bom, tem o E normal, tá ligado? Tem o R, que é aquele socão. E o H. Ainda bem que eu não apertei. O H é quando você entra em modo rage. Então, quando começar o PVP, eu ativo esse modo rage, pelo que me explicaram. E aí, o Z tem como eu parar o tempo. E aí, eu arrebento todo mundo, tá ligado? Inclusive, eu tava jogando... Foi ontem, eu acho que eu tava jogando pelo celular. Mano, olha isso aqui. O que é isso, mano? O que que tá passando? Mano, vocês viram isso? O que é isso? Acho que é o Patrick, sei lá. Eu tava jogando pelo celular. E, cara, esse jogo pelo celular é muito da hora, mano. Se jogam pelo celular, eu baixei, né? Porque eu não tava ficando muito na frente do computador, que minha garganta tava doendo. Ainda tá um pouco. E, mano, eu achei muito da hora, cara. Os botões, tipo, fica tudo na tela. Eu achei muito mais da hora. Eu achei até mais fácil jogar pelo celular do que pelo computador, assim. Porque, tipo, fica todos os ataques na tela, tá ligado? E eu sou bem ruim de memória. Deixa eu tacar uma smoke, mano. Aqui ele não vai passar. Bom mesmo. Taquei smoke. Se ele passar... Deixa eu atirar, mano. Só pra ele ficar esperto, mano. Calma aí. Mano, quem que tá passando correndo é o Khan, mano. Cê é louco. Enfim, vai ser isso. Me deixa aí nos comentários esse vídeo. Cara, eu tô gostando bastante, tipo, muito mesmo, desse jogo de Jojo. E eu acho que depois de acabar esse guerra, eu vou continuar trazendo aqui pro canal, sinceramente. O que vocês acham? Ok, já tem o Patrick, o Khan, eu acho que o Breno ali na frente também. Eu não sei se já começou, mas quando começar, eu acho que o pessoal vai avisar no chat, né? Que aí vai tá PVP on pra todo mundo poder batalhar. Mas por enquanto, tô aqui andando aqui no meio de todo mundo e comentem, gente. O que vocês acham se eu continuo trazendo esse jogo aqui pro canal? Meu Deus, taquei smoke ao contrário. Bom, mas se ele vier aqui, ó. Já vai explodir. Quê? Como que não explodiu? Eu tô dentro da smoke? Mê! Calma aí, mano. Ó, você atira aqui? Mê! Ah, tá. Agora explodiu. Nossa, eu fui muito cega. Mandei. E quando der PVP on, avisa, né, mano? Khan mandou PVP on. Breno, deu PVP off. Ok, ok, ok. Incrível. E aí, mano? O que vocês acham, cara, desse jogo aqui? Eu achei muito da hora, sinceramente. E eu acho que aprendendo a continuar trazendo esse jogo. Eu gostei bastante. E, cara, eu quero muito que vocês vejam. Tentei procurar isso. Vocês já viram alguém com essa mesma skin aqui desse The World aqui? Eu achei ele da hora, sinceramente. O que eu mais gostei foi esse bagulho da smoke. Ixi, o Patrick já matou alguém ali. Calma aí, vou tacar smoke no meio. Taquei smoke. Se alguém passar, ó. Já, já, já atira aqui, ó. Se alguém passar, o bagulho fica louco. Eu já tô com um rage completo, então, tipo, não preciso de muita coisa. Vou smocar aqui, ó. Toma. Vamos ver se tem aqui. A gente atira, ó. Só uma... Oxi, por que que não pegou, mano? Será que tem uma parte específica da smoke que você tem que atirar? Sei lá. Bom, mas parece que não tem ninguém aqui. A pessoa já foi embora. Eu acho que o pessoal tá far... Oxi. Ok, tem uma pessoa ainda ali. Mano, se você atira pro céu, não vai. Ok. Atirei outra smoke. E vou tentar atirar no chão. Ah, no chão vai. Ok, tem que ser mais pro chão. Eu acho que ali é o Patrick. Será que é o Patrick? Sei lá. Caraca, o Patrick tá perseguindo alguém ali, ó. Deixa eu tacar a minha smoke, que é só isso que eu gosto de fazer. E como? Atirar aqui no chão, né, moleque? Deixa eu ver. Não pega nele. Ele tava lá em cima. Ok, aqui tá o... Ah, ele tá... Smocou o fundo. Eu adorei, porque isso aqui parece muito CS, tá ligado? Não sei se vocês já jogaram, sei lá, Valorante. Que você tá com uma granada dessa de fumaça. Aí eu achei muito incrível, mano. Você esmoca aqui, ó. Taca aquela smoke bonita. Atira. Ei, moleque. Muito da hora. Gostei bastante desse stand, mano. Só ainda não aprendi a usar muito bem ele. Mas vou aprender a usar ele nesse PVP aí, mano. Cara, o único complicado é o Patrick... Na verdade, eu não sei o que os outros fazem. Mas o Patrick tem um ataque dele que ele, tipo, te pega e te dá um monte de soco. Te taca pra embaixo da terra, uns negócios assim. Então, assim, eu sou meio lesada. Talvez eu tenha que, sei lá, tentar usar todos os meus poderes enquanto o tempo estiver parado. Eu não sei se todo mundo usar o tempo. Como que vai ser? Bom, o pessoal já tá tirando o PVP ali. Pegou neles? Ah, pegou neles. Calma aí, calma aí. Já vamos testar aqui no Kratos? Eu acho que ainda não tá... Ainda não tá... Ó, eu não consegui usar o bagulho nele. Que merda é essa? Ih, que merda é essa? Smokey? Que merda é essa, mano? É os clones dele? Calma aí, deixa eu bater neles. Ok, é os clones dele, mano. Ah, não, eu tava entendendo. Ele cria, tipo, uns clones. Caraca. Ok. Ok, toma. Já toma. Já toma. Já chega tomando. Oh, o que que é isso? Ok, vamos esperar ele terminar isso aí. Mano, o que que tá acontecendo, cara? Eu não sei se eu ativo o meu modo rage com ele, porque, tipo... Ok, eu não sei se o PVP tá on. Ah, agora o PVP tá on, mas eu já tava brigando com ele. Tipo... Ok, taquei um negócio aqui. Toma. Desgraçado. Ok, eu matei? Ainda não, mano. Ok, a gente já tava tirando o PVP antes. Eu não sei se isso vai contar, mas é que, tipo, eu tô aprendendo, tá ligado? Então, né, enfim. Eu não sei quantas vidas tem agora. Menos um. Ok, a gente começou antes do PVP começar, mas não tem problema. Eu vou ficar no meio, não tem problema. Ok, então o Wu faz isso mesmo. Eu tenho que aprender. Tipo, eu não sabia se eu usava o rage com ele. Inclusive, eu não tô com barra de rage. Por quê? Eu não tava contando a luta do Kratos como, tipo, PVP on, tá ligado? Porque foi antes do PVP on. E aí eu já tava sem vida, mas tudo bem, não ligo. Eu também não estava... Não estou esperando ganhar isso aqui. Eu vou carregar meu rage de novo pra mostrar pra vocês eu parando no tempo. Calma aí, vamos procurar um negócio pra gente negociar nosso rage de novo. Nem deu pra gente usar, mano. Vamos passar aqui. Eita, pô, quem é esse? Eu acho que é o Reverse, mano. Ok, vamos estacar nosso rage aqui. Eu acho que... Ó, tem uma rocaca ali. Ok, vamos estacar nosso rage aqui. Ok, pararam o tempo. Deixa eu ver quem que parou. Eu acho que é quem tava... Ah, foi o Patrick. Ok, vamos sair correndo. Vamos tentar estacar nosso rage. Bom, tem um pessoal muito louco ali tretando, mano. Eu acho que ainda continua sendo o... Eita, pô, quem que morreu aqui? Ah, não. Foi um NPC, ok. Nossa. Tá, ainda tá o Patrick. Que eu acho que o Reverse ali tretando, eu ainda preciso carregar meu rage. Tipo, eu nem consegui usar meu rage contra o Kratos, mano. Porque eu pensei que ainda não tava valendo, tá ligado? Bom, mas tudo bem. Aqui, ó. Já pegamos todo o nosso... O nosso... O nosso rage. Eu acho que dá pra usar, sei lá. Quando acabar o PVP, pra mim não... Não atrapalhar também. Vamos fazer aquela pose pra recuperar a vida, moleque. É o meu stand. Bonitinhos aqui. Ok. O Bran tá passando, correndo aqui. Tem um pessoal tretando, acho que aqui pra baixo. Deixa eu ver. Sei lá, não. Tô vendo um dano ali. Eu acho que o pessoal tá tretando ali do outro lado. Deita, pô. Caiu o pessoal daqui do céu. É o Khan. Vamos subir aqui junto, né? Vamos ver visão aérea desse negócio. Ah, ali, ó. Tá o Reverse e o Kratos. Os dois tão ali. Você consegue, Mariana. Confio em você. Muito bom, cara. Eu nem... Eu nem... Eu tô aqui só observando, tá ligado? Tipo, eu não sei se... Não sei se é uma vida só. Mas, enfim. Só tô observando. Mano, esse stand do Khan, ele passa a correr na minha tela, mano. Dá mó susto. Que merda é essa, Khan? Só tô observando. Porque, tipo assim, a minha treta com o Kratos, eu pensei que, tipo... Sei lá, mano. O pessoal só tava querendo destacar a Rage. Só que aí, do nada, o PVP deu on e aí eu morri. Porque eu já tava lutando com ele faz mó tempo, tá ligado? Caraca, tá acontecendo uma briga demoníaca aqui, ó. Ó, deixa eu descer aqui pra ver, ó. O Kratos, o Patrick... Eu tô... Eu tô na briga, mano? Bom, não sabia, mas tô na briga. Toma essa bala. Calma aí, vou usar o Rage. Calma aí. Ó lá, usei o Rage. Ok, o Patrick... O Patrick não tem problema. Parei o tempo. Ok. Ah, ele consegue andar? Não. Ok. Calma aí. Ah, não. Não explodiu lá. Caraca, mano. Ele vai parar o tempo? Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, morri, mano. Caraca, mas vocês viram que da hora. Quando você fica no modo Rage, tipo, você dá muito mais dano, mano. Eita, pô. Já nasci aqui. Caraca. Caraca. Já nasci vendo humano. Mano. Caraca, que isso, mano. Ok, então aquele modo Rage eu consegui pelo menos usar ali. Eu pensei que o Patrick não ia bater, porque eu já tinha morrido, mas tudo bem. É, tipo, você fica muito mais forte, você fica puto, tá ligado? Aqui eu acho que é o Reverse. Eu não sei muito os combos desse aqui. O meu outro... Combo não, né? Na verdade, o meu outro eu até sabia como que usava, porque, tipo, mano, eu só tacava fogo e é isso. Mas isso aqui é de perto. Tipo, tem a Smoke, que é de longe, mas ela não dá dano. Aí tem esse X aqui, que você atira na Smoke, que aí dá dano também. Só que tem que usar muito perto e muito rápido da pessoa. Então eu não sei muito bem como que se usa. Tem o E normal, o R. Tem esse aqui, que é o Y, que é, sei lá, é tipo um... não sei como que explica pra vocês. E tem o também da faca, que é esse aqui. Eu acho que é o H, não. Ah, é o T, é o T. Eu acabei de tacar. É o T. Só que parece que a faca tá bugada, ó. Quer ver? Eu é o T, assim, ó. Só que não acerta. Eu já tentei acertar. Então parece que são só esses os poderes. Aí quando você vira Rage, você tem o H, tá ligado? Eu fiz alguma coisa? Ah, ele vai me bater. Mano, eu já... Eu nem... Eu tô só terminando o vídeo, cara. Mas tudo bem, se você quer brigar, né? Mano, o cara tá querendo brigar comigo. Mano, eu só quero terminar meu vídeo. Mano, eu só quero terminar meu vídeo, cara. Ué, Mariana, tem uma vida e o Reverse 1. Eu já morri. Só tô terminando o meu vídeo. Ah, é o seguinte. Breno e Kahn. Como é que vocês estão? Tão de boa? Ó, mano, eu batalhei contra o Kratos uma vez, a Mariana uma vez e o Reverse uma vez. E, bom, o Kratos e o Reverse juntos uma vez também foi a vez que eu morri. Eu só tenho uma vida. A Mariana, se posso mentir, ela perdeu. Só que eu queria muito tirar um PVP final contra ela. E, bom, vocês são basicamente os árbitros desse guerra aqui. Ah, você não vai fazer isso, né? É, Mariana, eu tô perguntando se eles podem, tipo, te dar mais uma vida, tá ligado? Pra você meio que reviver. Porque eu não posso te dar uma vida. Porque eu perdi minha vida. Se eu te der, eu termino com zero vida. Mas tem que eu vou tomar um pau. Eu nem sei como que usa esse stand. Cara, a diversão é batalhar contra você. Não é o problema de você apanhar ou não. Mas o batalhar vai ser um tapa, eu vou morrer. Eu sei como funciona essa merda desse seu stand. É, você sabe? É, é. É um monte de porradão. É isso. Breno e Kahn, o que vocês acham? Ah, mano, pode ser. Se você estiver disposto aí, vem. Bem, antes disso... Ó, Mariana, eu vou apostando tudo com você. Se você ganhar, você ganha o Guerra. Antes disso, quem ganha o Guerra aqui, ó. Eu não tenho Rage aí, mano. Quem ganhar o quê, Kahn? Ganha uma luva. Você não tem Rage? Não. Quem ganhar essa moeda aqui, ó. Meu Deus. Roubei. Tá valendo muito, tá valendo muito, então. Você não quer estacar teu Rage, então? Deixa eu estacar no Breno. Vem aqui, Breno. Vai ser no Kratos. Ó, tem um Kratos aí também. Pô, Breno, aí você não me ajuda, mano. Defender não carrega o Rage? Defender não carrega o Rage. Ah, caraca, você não sabia. É. Ah, mas também apanhando você estaca, né? Seu Rage. Não, não estaca, não. Meu Deus. Ó o Kratos chegando pra apanhar. Você vai... Vai vir com o Rago. Eu pensei que ele tava brincando, porque você ainda não tinha dado o PvP 1. Meu Deus, ele tá com o Timimi. Que bonitinho. É, ele tá com... É o Tansket 4. É o pequenininho lá, só que ele evolui pra isso aqui. É treta de evoluir. Eu queria ter feito o Simun, véi. Nossa, deu hora. Aí não é nem treta tanto assim de fazer. Ele não é difícil de fazer. É acostumar a jogar com ele. Não, o problema é... Tipo, ele não é treta de fazer. O problema é ficar matando os bichos. Eu não teria tempo pra isso na guerra, tá ligado? É. Então não teria como fazer. E também é acostumar a jogar com ele, que não é um combate normal, não. É, eu vi. Eu vi uns combates dele. Eu fiquei assistindo o vídeo dele. Tipo, eu percebi como é que é o combate dele. E aí, Marina? Faltam quantos pra esse raid? Fala metade. Se você apanhar, a gente também, véi. Vem cá. Meu Deus, eu vou morrer. Tá. E aí? Ó, tá enchendo pra caramba, meu. Bate mais aí. Meu Deus. Calma. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Eita, pô, calma. A gente tá na vida um pouco, Kerst, eu ia precisar. Calma aí. Só falta mais um pouquinho. Bate a missão, vai matar o Kratz. Ela vai acabar matando o Kratz, ó. Não vai não. Pronto, eu pulei na frente aí. Calma aí, só falta um pouco. Deixa eu dar uns tapas. Foi. Deixa eu recuperar a minha vida, fazer aquela pose. Teu rege não desce? Só ativa que ele desce? Teu rege só desce quando ele tá ativo? É. Por quê? Ah, suave, não. O que eu queria saber. Tá, só tá carregando. Mano, eu nem sei como... Eu vou esmocar você. Cuidado. Ah, é só as skills que você conhece, né? É, então. Eu só tenho essa. Tem um bagulho que eu vou tentar usar contra você, que eu tentei usar contra o Reverse, mas não deu muito certo. Porque ele falou que tinha matado você, eu fui muito bravo pra cima dele, velho. Não, o bom é que eu tava terminando o vídeo. Ele não me acertou um tapa. Ele não me acertou um tapa, ele morreu. Preparada? Vai. Acho que sim. Um. Dois. Três e... Valendo, vamos. Ok. Parou? Ai, tapou. Nossa, atirei... Meu Deus, atirei ao contrário. Beleza, nice. Vem cá. Ai, nossa, eu conheço. Eu sou ele. Tá aqui com precisão de combate. Falou que a gente viu, né? Eu ainda não tenho tudo upado. Ai, ainda fiquei viva. Ainda fiquei viva. Calma aí, deixa eu esmocar você. Vai esmocar eu, mano? Desliga. Ah, mano. Faz de boa, gente. O cara não deixou acertar, mano. Caraca. Ai, eu consegui uma luva também. Quer dizer que eu sou a vencedora? Não, não, não. Calma aí, não é pra tanto. E aí? Então eu vou esmocar todo mundo. Meu Deus! Caraca, velho. Meu Deus, mano. Reverte, você quer ver o combo supremo? Antes de a gente finalizar aqui? Só pra você ver quanto vai dar de dano? Se liga. É porque precisava da prisão de combate, mas até ela voltar vai demorar muito. Mas eu vou te mostrar só com o Ramon, tá? Tá. Sabe o que é esse aqui que eu tô ativando? Hum, não. Ah, ainda bem. Se liga. Olha só. Olha o dano. Nossa. Ah, mano. Olha o dano. Nossa, olha que lindo o base de fora. Que bonito. Que bem, nem reverse. Forte, né? Quanto ficou de vida? Um pouquinho? Mano, um pinguinho, velho. Então toma, reverse. É muito. Foi, né? Dá uns três tapas. Nossa. Foi de vez. Nossa, nem três, é dois. Caraca. Mano, esse bagulho do Ramon era muito forte. Nossa, roubrando e o Kansan na mão. Beleza, agora tem uma luva também, galera. Só que eu não vou. Caraca, velho. Não espero nem terminar. Fica quietinho. Mentira, que desviou. O cara é o Matrix, mano. Que desgraçado. O que ele fez? Meu Deus. Você tá com ela pra longe que bota. Que merda é essa, mano? Desgraçado. Nossa, velho. Olha esse negócio, mano. Me deixa quieta, mano. Meu Deus, ela tá bugada. Ela bugou no chão, velho. Caraca. Bom, enfim. Valeu, reverse. Valeu, Mariana. Valeu. Valeu, Breno. Valeu, Canho. Bom, mais uma vitória na maleta. Toma, cara. Toma. Bom, enfim, gente. Acho que a gente vai ficando por aqui. Não sei o que o reverse me tacou aqui, esse desgraçado. Mas, enfim. Parece que foi isso. Tipo, eu já tinha terminado o meu vídeo. Aí o Patek falou pra mim voltar, tá ligado? Mano, deixa eu esmocar esse cara, mano. Cara chato, mano. Esse reverse, moleque. Meu Deus. Enfim, é isso aí. O Patek falou pra mim voltar porque ele queria tirar um PVP final. Na verdade, PVP final não. Ele queria usar esse poder contra mim, tá ligado? Bom, enfim. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e fui.